Essa é mais uma produção Onde nasceu o meu avô Onde papai trabalhou Onde seu filho cresceu Segou o açude que era a riqueza da terra Ali no pé da serra Minha velha morada Na casa grande Onde apoiavam os vaqueiros A fia do fazendeiro Minha primeira namorada Minha novidade